Calcula o valor da expressão 4n elevado a 1 menos 2n elevado a 0, para n igual a 1 e n igual a 5. Comecemos por n igual a 1. Onde virmos um n, substituímos por 1. Isto é igual a 4 vezes 1 elevado a 1 menos 2 vezes 1 elevado a 0. Onde vemos um n, colocamos um 1. n elevado a 1, 1 elevado a 1. Lembrem-se, temos de seguir as ordens das operações. Usem esta mnemónica, pendas. Vou escrever aqui para que fique claro. Começamos pelos parênteses, depois vêm os expoentes, depois a multiplicação e a divisão, ao mesmo nível, têm a mesma prioridade, e por fim a adição e a subtração, também com a mesma prioridade. Vamos começar pelos expoentes. Não há parênteses nesta expressão. Vamos começar por calcular 1 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a si mesmo. Qualquer número elevado a 1 é igual a esse mesmo número. Portanto, 1 elevado a 1 é igual a 1. Então fica 4 vezes 1. Vou escrever 4 vezes 1. Menos 2 vezes 1 elevado a 0. Qualquer número, excepto 0, elevado a 0 é igual a 1. Se tivermos x elevado a 0, isto é igual a quê? Adianto-vos que x não é igual a 0. Então, quanto é x elevado a 0? É igual a 1. Exclui o 0 porque 0 elevado a 0 normalmente é indefinido. Ou, para todos os efeitos, podemos aceitar que é indefinido. Futuramente, talvez faça um vídeo a explicar porquê é indefinido. Há bons argumentos para justificar que seja 0, até porque 0 elevado a qualquer outro expoente é 0. Mas também há um ótimo argumento para justificar que seja 1. É que qualquer outro número elevado a 0 é igual a 1. É por isso que o consideramos indefinido. Posto isto, 1 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número, excepto 0 elevado a 0, é igual a 1. Então fica 4 vezes 1, que é 4, menos 2 vezes 1, que é 2. 4 menos 2 é igual a 2. Agora vamos fazer o mesmo para n igual a 5. Fica 4 vezes 5 elevado a 1, menos 2 vezes 5 elevado a 0. É exatamente o mesmo. 5 elevado a 1 é igual a 5. Vou usar uma cor diferente. 5 elevado a 1 é igual a 5. 5 elevado a 0 é igual a 1. Então a expressão fica 4 vezes 5 menos 2 vezes 1. Ou 4 vezes 5, que é 20, menos 2 vezes 1, que é 2. Isto é igual a 18. E já está.